Aê! Daniel Tati e Fábio Brasa. Se liga na ideia. Como faz pra parar esse fogo, essas armas de fogo, esse jogo cruel? Quem que faz essa queima de arquivos e mata os nativos, mas não vira réu? Quem destila esse ódio que queime ainda tem nem dizer que são ordens do céu? E os museus e os nossos animais e os nossos pantanais se vão no fogaréu? Espécies mortas em dinheiros vivos, serão meros adesivos numa nota de papel? De que vale uma onça e um lobo solto, se os presos no bolso são um grande troféu? E o povão no veneno cansado, rasmeja coado que nem cascavel? E esse grito é o seu chocalho, é um resquício de fé temperado de fel? É o suor do trabalho, é uma gota de orfário esquecida ao réu Queimem as bruxas de novo, queimem as bruxas de novo Tudo que não der dinheiro pra nós, jogue direto no fogo Queimem os livros de novo, queime a esperança de um povo Nós renascemos das cinzas, flores que nascem do lodo Brasil, nosso nome veio de uma árvore, ou você já esqueceu da sua raiz? Entre os dez mandamentos e os desmatamentos, inventamos uma ideia de país Matamos tupis, guaranis, escravizamos e queimamos na pele africanos Depois fizemos questão de queimar documentos que comprovassem a atrocidade desses atos desumanos Mas manos, favela, também é o nome de uma árvore E a miséria é fruto desses 500 anos, desses desenganos Brasil, ainda tentamos esconder as covas e queimar as provas Desse passado sombrio, desse legado hostil Nosso país tem nome de árvore, mas a justiça por aqui nunca floriu Bala no fuzil, fogo no pavio, na Amazônia e no Pantanal Segue o plano de um estado criminoso que planta o mal Por isso a gente canta nal, fogo nos racistas e no planalto central Ninguém vai apagar nossa história, nossa luta e memória cultural E olha só que ironia, índios chamavam aqui de Pindorama A terra das palmeiras, hoje essa terra arde em chama E o Brasil que floresceu foi dessa gente guerreira Representada no desfile da mangueira Mas pra nossa tristeza toda essa beleza sempre vira cinzas numa quarta-feira Queimem as bruxas de novo Queimem as bruxas de novo Tudo que não der dinheiro pra nós Jogue direto no fogo Queimem os livros de novo Queime a esperança de um povo Nós renascemos das cinzas Flores que nascem do lodo Flores que nascem do lodo Nós renascemos de novo Flores que nascem do lodo Queimem as bruxas de novo Queimem as bruxas de novo